Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia. Olá pessoal, tudo bem? Seja todos bem-vindos ao giro de notícias do canal Márcio Novaes. Morreu após doença terminal e os fãs lamentam. Luto. Chega uma notícia urgente após a cirurgia do ator Luciano Zafir. Nesse vídeo iremos trazer três notícias. Então fiquem atentos e vamos para a primeira notícia. A famosa atriz da Globo, Paula Barbosa, que é conhecida pela personagem Zefa da novela Pantanal, infelizmente foi uma das atrizes que testou positivo para a Covid-19. Ela segue em isolamento social no Mato Grosso do Sul e o estado de saúde da artista é considerado bom. Ela tem sintomas leves. O canal Márcio Novaes e seus seguidores desejam melhoras para a atriz Paula Barbosa. Que Deus lhe dê uma boa recuperação e muita saúde. Agora vamos para a segunda notícia que não é nada boa. Acaba de chegar uma triste notícia. Uma apresentadora morreu aos 43 anos de idade, vítima de uma doença terminal, horas após postar uma despedida nas redes sociais. Ouça o que a irlandesa Aiden Kennedy falou antes de morrer. Então a vida não correu bem e estou tão doente quanto estava quando fui para o hospital. Essencialmente indo para casa para morrer, mas recebendo cuidados paliativos. As crianças sabem. Se você se depararem com elas, você vai ficar de olho nelas. Elas são as crianças mais gentis, doces e atenciosas. Escreveu Aiden pouco antes de morrer. A causa da morte da apresentadora não foi divulgada para a imprensa. Mas na semana passada, a jornalista informou que estava sofrendo com sangramento no estômago. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte da apresentadora irlandesa Aiden Kennedy. Que Deus receba ela em seus braços e conforte o coração de todos os seus familiares e amigos. Agora vamos para a terceira e última notícia. Acaba de chegar um comunicado urgente. O ator e apresentador Luciano Zafir tranquilizou seus seguidores nas redes sociais após receber alta médica. Foi um susto. O ator de 53 anos de idade estava internado com obstrução intestinal em um hospital em Campinas. Desde sexta-feira, ele recebeu alta médica neste domingo à noite. Ouça o que ele falou nas redes sociais. Tô passando aqui para falar que eu recebi alta. Foi um susto, um problema. Mas graças a Deus deu tudo certo. Eu quero agradecer a todos vocês que estão vendo esse vídeo também. Acho que eu estou dando muito trabalho. Né, gente? Vocês têm feito tantas orações? Prometo que vou tentar maneirar. Tá bom? Diz o ator Luciano Zafir nas redes sociais. O canal Márcio Novaes e seus seguidores desejam melhoras para o ator e apresentador Luciano Zafir. Que Deus lhe dê uma boa recuperação e muita saúde. Se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E não se esqueça de compartilhar o vídeo. Mais informações do Brasil e do mundo a qualquer momento no canal. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes. Música Música Música